Hoje vai ser 180 kg de arroz que vai ser feito aqui, a carne vai vir de fora, lá do outro alojamento, e a salada vai vir de fora também. E aí o pessoal para a gente montar as marmitas aqui, a linha de produção vai ser aqui. Em um contexto de alta do preço dos alimentos e ampliação da fome, 3 mil marmitas produzidas com alimentos de assentamentos e acampamentos da reforma agrária foram distribuídas para famílias da comunidade Nova Esperança, em Campo Magro, no Paraná. Isso aqui não é mercadoria, isso aqui não é negócio, isso aqui não pode ser só um bem dos ricos do mundo. Organizado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra do Paraná, em parceria com o Sindicato dos Petroleiros e do Movimento Popular por Moradia, o ato marcou o Dia Internacional da Alimentação e também contou com a participação de diversos voluntários. Uma das participantes foi Juliana dos Sampos, mãe de oito filhos e moradora da comunidade. É um dia muito importante para muitos, mas muitos não vai ter nem o que comer hoje, entendeu? O Brasil tinha que ser mudado, o mundo tinha que ser mudado. Muitos filhos não têm o que comer, muitos pais não têm o que dar para o filho hoje, entendeu? Esse dia tem que mudar a vida de muita gente no Brasil e no mundo. O desejo de ajudar outro é comum a Flávio José Aparecido Carvalho. Desempregado em situação de rua há três anos, logo após ser alimentado, ele se voluntariou para ajudar na preparação dos alimentos e na limpeza dos espaços. Eu passei muita fome na minha vida e agora eu estou vendo que tem muita gente naquela situação que eu já passei. E hoje eu estou podendo colaborar para que algumas não sintam fome. Enquanto tiver força, eu vou participar. Infelizmente, a expectativa é que a fome cresça ainda mais no Brasil. Até o final do ano, o total de brasileiros a conviver diariamente com a fome será de 14,7 milhões, segundo estimativas do Banco Mundial. Nesse contexto, a ação também buscou denunciar as políticas agrícolas do governo Bolsonaro, que vem estimulando a exportação e agronegócio ao invés da agricultura familiar, que é o principal abastecedor do mercado interno. Desde o começo do governo Bolsonaro, as políticas públicas de assistência para a agricultura familiar foram totalmente desmanteladas. E no estado do Paraná, o MST, já doou 435 toneladas de alimento desde o começo dessa pandemia. O que demonstra que os territórios são produtivos e que sim, a população coponesa, mesmo sem incentivo do estado, consegue fazer chegar a comida na boca de quem tem fome. Como quase metade da Comunidade Nova Esperança é de imigrantes haitianos, venezuelanos e cubanos, o ato ganhou tons de celebração de diversidade religiosa e cultural. Desejo a todos os imigrantes, sejam bem-vindos à nossa casa. O Papa Francisco disse que o mundo é a nossa casa. Pensar mais no próximo, né? Se não tiver o que doar, doa o seu tempo. Eu não tenho o que doar, eu dou o que doando no meu tempo. E ao mesmo tempo estou recebendo, eu recebo mais do que dou. Eu não tenho o que doar, eu dou. Eu não tenho o que doar, eu nunca tenho o que doar, eu não tenho o que eu dou. Você não overthrow meu, eu sou preocupada. A CIDADE NO BRASIL